E aí? Sejam bem-vindos ao League Gengar e a mais um vídeo da nossa série de Pokémon Sun. E como vocês sabem, como vocês lembram do último episódio, estamos aqui a caminho da batalha contra a Kahuna Olivia. No último episódio o nosso Dartrix evoluiu para decidir... Ai, um gancho, cara. Eu não tenho ganchos. Eu só tenho uma pré-evolução do gancho. Bom, vamos ver se eu consigo não matar ele aqui, que aí eu capturo. Mas enfim, o nosso Dartrix evoluiu para decidir, como vocês podem ver. E é isso, ó. O que a gente tem para fazer, o que eu quero muito fazer hoje é derrotar a Kahuna Olivia, primeiramente. E depois ir atrás do meu Sand Gassi, que a gente está... Cara, não tenho nenhuma Pokébola decente aqui para isso. Vou usar a Heal Ball. E depois ir atrás do Sand Gassi, porque desde que a gente chegou aqui em Akala, e um NPC falou para a gente que tinha um hotel que possuiu uma praia, a gente está pensando que essa praia pode ter... Sand Gassi. Vocês até falaram que não seria problema... Pô, ele vai derrotar meu... Vocês até falaram que não seria um problema se eu usasse o QR Code, então eu vou usar o QR Code só para ter certeza que o Sand Gassi se encontra lá. Muitos de vocês falaram que sim, que se encontra. Mas eu não vou usar agora não, porque agora eu estou passando um aperto aqui com o gancho, mas é porque nesse episódio eu vou mesmo atrás da Olivia. No próximo, se a gente já tiver acesso ao local lá do Sand Gassi, eu uso para a gente ter certeza e tal. Bom, ele usou o Other's Love aqui e vai poder me acertar com golpes do tipo normal. Não, não, não ganhei nenhuma ajuda não. Ótimo. Bom, vou tentar só mais uma Heal Ball aqui, senão vai ficar... Muito tempo aqui, eu não quero perder tempo não. Uma. Duas. Três. Bom, peguei, ótimo. Então... Então, vambora. Sem nome aqui nele. E eu tenho certeza que todo mundo vai botar o nome do gancho de Trump, Trump, Trump. Realmente lembra bastante, mas não vai ser o caso aqui não. Bom, tem um TMzinho aqui. Leech Life, que é um ótimo TM nessa geração. Foi buffado, caso vocês não saibam. O Leech Life tem agora Base Power 80. O que é muita coisa, porque se eu não me engano é o mesmo Base Power do Axisor. Ou seja, o Leech Life agora, sem dúvida, é um dos principais golpes do tipo Inseto, juntamente com o U-Turn. E o Turn não vai perder tanto espaço assim, porque... Porque o U-Turn faz uma coisa que o Leech Life não faz, que é te dar momento, caso usado de forma correta. E o Leech Life, ao contrário do Axisor, ele recupera um pouco da sua vida. Ah, eu não botei Grass Knot, né? Eu acho que o Grass Knot é melhor aqui, porque... Não, não é melhor. O Razor Leaf é melhor ainda, por causa do... Se bem que 55 é muito pouco, eu vou tirar. Eu vou botar Grass Knot aqui. Porque o ataque e o especial ataque do meu Decidueye são quase os mesmos, então... E o Grass Knot tem um dano variável que pode alcançar... Um Base Power maior, se o Pokémon adversário for pesado. Eu prefiro Grass Knot, é um golpe do tipo Grama que eu gosto muito. Eu acho que é o meu favorito do lado especial. Tem o Energy Ball, que tem um Base Power fixo e forte. Só que... Se eu não me engano, não tem nenhum efeito secundário. O Grass Knot também não, mas o Grass Knot tem esse lado variável que me agrada. Eu acho que, por exemplo, mesmo na Starry, que é um Pokémon leve, o Grass Knot deve dar um dano suficiente pra derrotar. Então não faz muito sentido não usar o Grass Knot aqui ao invés do Razor Leaf. O único bom do Razor Leaf pro in-game é que ele dá dano em área. Então, pra Totem Battles, por exemplo, é melhor. Mas eu acho que a partir daqui em diante, o nível dos adversários vai ficar um pouquinho maior e o Razor Leaf, mesmo dando dano em área, não seria tão útil assim. Tem que contar isso aí, né? O Intimidation já derrubaria o dano do Razor Leaf. Beleza. Derrotou de primeiro o Gerdus. Como é que tá meu HP? Ah, tá cheio. Bom, vamos seguir. Tem um Black Belt aqui. Kenji. Qual deve ser o perfume do Kenji? Haryama. Ah, eu perdi o tipo voador, né? Agora o Decidueye é grama e fantasma. Então o Plunk que eu tenho aqui, ele não tem mais Stab. Então o dano dele não vai ser tão poderoso assim, mesmo um dano super efetivo no Haryama. Não derrotou. Ele veio de Whirlwind. O que que ele vai botar aqui? Vika. Vika tem Acrobatics, não vai ser problema não. Tranquilo. Ainda foi pro level 32, a Vika. O que é ótimo, mas ela não vai evoluir tão cedo. Ela só evolui na última ilha. Até por isso que eu quero outro Pokémon logo, porque eu não tenho mais nenhum Pokémon pra evoluir aqui. Então aí a gameplay pode ficar monótona e tal. Eu sei que muita gente fica falando, ah... Teve um cara que falou, ah, ele é igual ao Ash. Ele não muda o time. Sinceramente, cara, eu não tenho por que mentir. Sempre que eu jogo Pokémon Wingame... Opa, Plumirier. Então deixa eu... Depois eu termino isso. Vamos ver o que ela tá falando aqui. Ah, você não me parece tão especial assim. Parece que o nosso nome tá correndo por aí. Eu sou Plumirier. Ela tá se apresentando agora, porque é a primeira vez que ela aparece. Eu sabia porque, bom, nos trailers já apareceu ela várias e várias vezes. Os trailers, como eu disse, deram muito spoiler. Eu tento manter a Team School unida. Eu sou como a grande irmã de todos esses idiotas. Se referindo aos capangas e tal. Você percebeu o quão idiota eles são, não é mesmo? É, cara. Tá bom, ela tá só humilhando os irmãos aí. Enfim, vamos ver então se ela é melhor do que eles, né? Mas, enfim, o que eu tava falando? Eu tava falando que alguém falou, ah, ele é como o Ash. Ele fica com o mesmo time do início ao fim. Cara, sinceramente, sim, eu fico. Eu não consigo, tipo, pegar um Pokémon no início da jornada e no final botar ele na box e pegar o mais forte e só substituir. Sinceramente, é o meu jeito de jogar, cara. E como eu disse, essa aqui é só a primeira gameplay do canal. Então, eu tô fazendo essa gameplay exatamente do jeito que eu faço mesmo. Isso que vocês estão vendo é a forma que eu jogo. Então, não se preocupem em eu tá forçando alguma coisa, não. Eu tô jogando exatamente do jeito que eu jogaria se eu não tivesse gravando, se eu não tivesse canal e tal. Mas... E, sinceramente, pra mim é esquisito, cara. Uma pessoa... Uma pessoa, não. Um Pokémon que você cria um laço no início da jornada e depois você... Joga ela na box e pronto. Eu vi, eu tô acompanhando a série do Camaleão. E eu vi que ele deu uma remodelada toda no time dele. Ele até falou que era pra não ficar monótono e tal. Então, pode ser que esse cara que comentou no meu vídeo acompanhe o canal do Camaleão e goste da ideia e queria que eu fizesse algo parecido e tal. Mas eu não vou fazer, cara. Desculpa. Até porque não tem graça nenhuma eu ficar imitando o que o Camaleão faz ou o que outro Pokétuber faz. Se você gosta do que o Camaleão faz... Deixa eu manter o Pokémon aqui. Se você gosta do que o Camaleão faz, então você acompanha a série dele e acompanha a minha também, se você gostar. Não tem sentido você, tipo... Ah, eu gosto do que o Camaleão faz, eu gosto do que o Ganger faz também, mas eu quero que o Ganger faça a mesma coisa que o Camaleão. Sabe? Não faz sentido nenhum. Acompanha a dele lá de um jeito, acompanha a minha de outro jeito, acompanha, sei lá, do Kaká de outro jeito, do Shark de outro jeito. Enfim. Acompanha as séries que você gosta do estilo de jogo. Se você não gostar do meu estilo, não tem problema nenhum acompanhar, cara. Não precisa ver os vídeos de gameplay. Muita gente não vê vídeo de gameplay, não só por isso, mas porque não quer spoiler. Mas quando eu faço um outro vídeo de curiosidade ou sobre o anime, teoria, aí as pessoas voltam e acompanham. Não é problema se você não quiser acompanhar a série comigo aqui no League Anger. Pode acompanhar outro canal sem problema algum. Lógico, né? Eu sei que isso é um direito seu, mas ela nem tá falando. Mas só pra esclarecer que não é porque um outro Pokétuber faz uma coisa que eu vou fazer exatamente igual. Então tá, derrotei a Plamilha. Parece que ela não é tão forte assim quanto ela tava imaginando. E esse lugar aqui sempre protegido por Totens, geralmente marca a entrada dessas ruínas aí. Que, creio eu, futuramente serão as ruínas que a gente vai poder encontrar os Tapos. E também acredito que seja onde a gente vai encontrar a Kahuna. Bom, a professora Burnett tá aí com a Lily. Lily se perdeu de novo, então eu trouxe ela aqui até você. Não, não é possível que essa menina se perdeu de novo, cara. Ai, ai, sabe? Ah, agora eu preciso ir. O Masked Royal tem uma batalha. Por que ela tá falando daquele Mascarado Malu, cara? O Masked Royal. O que você acha... Como você acha que ele se parece por debaixo daquela máscara? Sei lá, cara. Faça uma grande ideia. Muita gente falou que seria o Professor Kukui. Então eu já tô dando esse spoiler aqui porque também me deram esse spoiler. E vocês são engraçados. Vocês reclamam que eu dou spoiler, mas nos comentários vocês deixam muito spoiler, cara. Eu tenho o trabalho do cão pra apagar e... Porque eu não quero que ninguém leve spoiler, né? Eu já levei spoiler lendo o negócio, então eu tento apagar pra que os outros não levem spoiler. Mas vocês reclamam de mim que dou spoiler e depois vem aqui e dão spoiler nos comentários. Vai entender, mas tudo bem. Eu tento dar uma gerenciada na medida do possível. Então se o seu comentário foi apagado é porque provavelmente ele tinha spoiler. Eu não já vi você com o Professor Kukui? É, certamente, né? Eles vivem juntos? Sim, meu nome é Lili. Eu trabalho como assistente do Professor Kukui. Esse aqui é o Ligengar. Oh, me desculpe. Eu nunca perguntei sobre os seus nomes, né? É, pois é. Tapulele me convocou aqui para limpar as ruínas. Ligengar, obrigado por... To know the people in Pokémon. Tá, sei lá. Entendi. Getting to know. Acho que é hora da batalha, hein? Ok, então. Você completou os três trials daqui da ilha de Alola. E agora é a hora de encarar o seu grande trial, a Kahuna. No caso, eu. Esteja pronto para a batalha mais difícil aqui de Alola. Ok, vambora. Ótimo. Ótimo. Eu darei tudo de mim e os meus companheiros. Também, né? Ela é especialista no Pokémon do tipo rocha. Que eu tenho certa vantagem. Mas... Nunca se sabe, né? Eu realmente achei esse jogo um pouquinho mais difícil do que os outros. Mas nada que seja assim, nossa, que difícil, que impossível, não. Só um pouquinho mais complicado e tal. E confesso que o jeito que eu estou jogando aqui não é o jeito mais... Que valorize mais o jogo, digamos. Porque eu estou com o XP Share ligado, por exemplo. Que é uma coisa que facilita muito. E ele me deixou paralisado, que é péssimo. Cara, eu vou tirar esse Paralize agora. Eu não quero isso aqui comigo, não. Eu acho que esse Noose Pesce não vai me tocar, não. Então eu vou tirar agora. Ela usou uma Super Potion. Será que vai recuperar tudo? Acho que não. Não, então... Ele vai morrer com o Grass Note agora. Beleza. Mas enfim, estava até debatendo. Não sei se eu falei nesse vídeo ou não. Mas estavam debatendo... Sobre forma de deixar o jogo mais difícil. Isso, enfim, todo mundo já sabe, né? Que tem os Nuzlocs, Randomizer... Tem várias formas que os fãs inventaram de jogar Pokémon. Que tornam o jogo, de fato, mais complicado. Para quem quer fazer isso. E eu vou fazer, por exemplo... Eu devo fazer um Ghost Lock aqui no canal. Em que eu vou treinar só Pokémon tipo Fantasma. Numa jornada. E... E aí, nesse caso, vai ser sem XP Share ligado, com certeza. Nossa, olha quanto tirou esse Byte. Ah, não é possível que ele me flintiu, cara. E agora? Ele é mais rápido que eu, me flintiu. Tá vendo? O jogo não é tão fácil assim. Super Post recupera 60. Eu tenho que usar uma Super Post e torcer que o dano dê menos que esse aí. Se não... Se não, já era. Vamos ver quanto vai tirar. Tirou menos. Tirou 50. Só que tá muito arriscado, cara. Muito arriscado. Bom, vou arriscar. Fazer o quê? Vamos ver se não derrota. Não derrotou. Ótimo. Ah, não acredito, cara. Não acredito nisso. Não é possível. Mano, tá me irritando mesmo isso. Cara, que irritante isso. Cara, esse Thomas é muito bugado. Ele é muito... Muito azarado. Desde o início do jogo, ele leva Poison. Leva Paralise. Leva... Agora levando Flint. Que irritante isso, cara. Na moral. Na moral mesmo. Tô tendo que usar várias poções aqui. Só pra não sacrificar ele. Vai, filho. Que irritante. Nossa, agora eu fiquei irritado. Tem que ficar torcendo agora pra uma roll baixa do Bite. Ah, é agora, cara. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Só falta agora tirar 54 que ele pronto. Vou morrer. Pronto. Caraca, velho. Não é possível, cara. Ah, não. Vou perder pra Kahuna. Não, o que que eu tô fazendo também botando esse bicho aqui? Eu tinha que ter botado o... Esse aqui. Que eu não vou usar mesmo ganchos. Pra... Pra poder recuperar a vida do Thomas. Calma aí. Cara, que irritante isso. Ah, agora que eu fiz uma trade, um switch, ele erra o golpe. Da hora isso, cara. Da hora mesmo. É, eu me irritei com esse Lycanroc, cara. Tá vendo? Tem gente pedindo pra eu treinar Lycanroc. Agora eu já tô irritado com Lycanroc. Pior que o Lycanroc é um pokémon que eu gostei, mas... Agora eu tô com raiva. Na verdade, vocês têm pedido pra eu treinar Lycanroc, Saleso e Golissopod, eu acho. Olha só. Ele tem Z-move. Ainda bem que ele tá gastando Z-move dele com o... Com o... Com ganchos. Mas enfim, vocês têm pedido Lycanroc, Saleso e Golissopod. Desses três, eu gostei bastante do Lycanroc. Gostei razoavelmente do Golissopod. Só que do Saleso, da Saleso eu não gostei. Não sei porquê... Eu sei que muita gente gostou, acho que por causa da descrição e tal. Talvez até pelo design, mas eu não gostei do design, cara. Eu achei muito feio. Eu gostei do Salandite. Da Saleso eu não gostei. Bom, vamos tentar não ser flinteado agora. Será que rola? Vamos ver. É, finalmente. Pô, inacreditável. Era pra ter derrotado o Silksha há muito tempo. Muito tempo. Bom, eu espero que... Eu acho que vai derrotar, né? Um Z-move. Só se ele tiver Sturdy, mas eu acho que não é Sturdy não a habilidade do Lycanroc. Derrotou. Bom, se esse é o segundo pokémon dela, imagina o terceiro. O Lycanroc apareceu em trailer, eu que esqueci mesmo. O terceiro eu não lembro. Nosepass, Lycanroc e... Bulldor. Mas acho que esse não apareceu em trailer, não. Não tenho certeza. É, o Lycanroc sem dúvida era o mais perigoso. Acho que esse aqui não vai ser grande problema, não. Até porque o Lycanroc é rápido. Esses daqui não são rápidos. Tem Sturdy. Cara, olha o dano do Rock Blast. Ah, golpe de rocha não dá dano cortado no tipo grama. Eu que confundi mesmo. É o golpe terrestre que dá dano cortado. Mas mesmo assim, né? Tirou bastante o Rock Blast. Enfim, derrotei a Kahuna aqui. Um baita sufoco, mas derrotei. Não, se eu não tivesse os itens de recuperação, o Rax que ela me deu no Bite ali, de flinchar, eu teria perdido com certeza. Então, assim, na segunda gameplay, eu teria perdido. Porque provavelmente eu vou me impedir de usar esses itens de recuperação. Ou pelo menos traçar um limite e tal. Bom, tá aí o Z-Crystal do tipo rocha. Muito bonito o símbolo. Até o Z-Move mesmo. Mas o importante é isso aí, ó. O grande trial de Akala completado. Então, deve estar chegando ao fim a história dessa ilha mesmo. Raccoon-Z. Diva. Deu um trabalho, hein? Tá ela ensinando o movimento do tipo rocha. Use bem. O tipo rocha é duro? Tá. Beleza. Ela tá descrevendo o tipo rocha. Ok. Essa deve ser uma pergunta esquisita, mas... Você não é uma treinadora. É, não é. Ela tá repetindo que... Não é treinadora. Que quer ajudar o Naiba a voltar pra casa e tal. Ele já ajudou ela. E agora ela quer ajudar ele. Certamente você não vê Pokémon como esse todos os dias. E ela falando que o Tapulele às vezes fica meio louco e tal. E algumas descrições mostraram isso. Que os Tapos são bondosos, mas podem ser também bem perigosos pra humanidade. O que é bacana, né? Destrói um pouquinho aquela imagem de que Pokémon é só coisinha fofa de criança e tal. Eu gosto bastante dessas descrições mais... pesadas, digamos assim. Taiuhau. Provavelmente um pouquinho atrasado pra enfrentar a Kahuna. Olha. Deixa eu me batalhar com você. O cara esquisito de cabelo esquisito o cara esquisito de cabelo verde da Hydra Foundation me disse pra ir até o Ronald Grand Resort quando eu terminar tudo aqui. Ah, então eu acho que é nesse resort que tem a praia. Então... Cara, eu realmente não quero falar com ninguém agora. Eu só quero o meu Sandy Guest. Mas... Eu já tenho 24 minutos de gameplay aqui. Então... Então eu acho que não é um grande problema se eu... Se eu falar com esse rapaz... Esse rapaz não. Esse... Esse velho... Vamos de glide até lá? Bom, é aqui. Provavelmente é aqui que fica o resort. Aqui tem a praia. Então o lugar mais próximo é esse aqui. Eu já... Aquela cidade que a Olivia tinha dito pra eu encontrar ela que ela acabou me dando um bolo. Eu já explorei tudo lá. Então eu não preciso voltar pra lá exatamente agora. Eu posso ir direto pra história. Só recuperar aqui o HP. Nem sei se já tá recuperado. Vamos ver. Não. Ah, eu tenho que depositar o gancho também. Bom, já que eu vou depositar o gancho eu já aproveito e recupero aqui. Pronto. Tá aqui o input que vocês falaram que eu queria que eu treinasse, mas... Não vai rolar não. Vamos lá então. Aí teve uma pessoa que falou que eu já tinha passado do lugar. E... Ah, exatamente no lugar que eu acabei de entrar tinha um... um NPC com um Stoutland que não me deixava entrar. Então é por isso que eu disse que eu ainda não... não tinha chegado. Ah, então aqui é o hotel. Bom, eu vou... Esse vídeo já tá acabando. Eu quero dar um... fazer um vídeo especial só sobre o Sandguest. Então vamos ver se a gente encontra o cara pra ver o que que rola. Me perdoe. Deixe-me apresentar. Meu nome é Faba. Eu te disse antes que ia te mostrar um lugar incrível. É a Aether Paradise. Deixe-me falar pra você sobre a Aether Paradise. Como o nome sugere, Aether Paradise é um paraíso para os pokémons que... que fica... que fica no meio de Alola ali... Floats é... boiando, né? Exatamente boiando, mas enfim. Que fica ali no meio de Alola cercado pelo mar. É uma ilha artificial. feita totalmente pela tecnologia humana para proteger todos os pokémons. E claro, eu como um adulto que mantém sua palavra, eu vou provar a você o que eu disse. Que o que eu disse é absolutamente verdade com uma tour pela Aether Paradise. Então ele quer me levar até Aether Paradise agora? Ok, vamos lá. Se não for muito demorado. Ou espere, me leve junto. Ah, é bem intrometido, né? Mesmo a Kahuna Olivia gostaria de ir ver. Como Kahuna, eu tenho que ficar de olho nos trial goers que vêm à minha ilha. Eles são como meu próprio filho. Não que eu tenha algum. Eu sequer sou casado. Opa! Olivia não é casada. Bom saber, hein? Ouça bem vocês dois. Vocês são os melhores oponentes que eu já tive. Não. Os maiores oponentes de vocês são vocês mesmos. E os seus maiores aliados os pokémons que estão ao seu lado. O Kukui não vai com a gente. Eu vejo vocês na próxima ilha. Ula Ula. Então, está marcando encontro no Jardim Mali. Lá nessa terceira ilha. E está se despedindo já de Akala. Então, será que não vai ser o Kukui que vai levar a gente para Ula Ula? Enfim, vamos lá ver a tal da Aether Foundation. Tá aí o Yacht da Aether Foundation. Dá para dar uma boa festa aí. Você acredita que um grande pedaço de ferro, de metal, de aço, sei lá, como a Aether Paradise pode flutuar. E tudo graças a proteger os pokémons. Você sabia disso, Gengar? Really? Não sabia, não. Mal posso esperar para ver dentro da Aether Foundation. Ok, vamos lá. Tá aí, Aether Paradise, que é a tal da ilha artificial que flutua no meio de Alola, cercada pelo mar e tal. Hypnoalama, Meow, Mil-Tank ali no fundo. Todos os pokémons que a Aether Paradise ajuda a resgatar, a manter bem e tal. aqui estão vocês. Essa é a Aether Paradise, ok. Ok. Criada para conservar os pokémons. tem todas as tecnologias de ponta para esse propósito. Ali embaixo, nosso time trabalha desenvolvendo novas pokébolas e outras coisas e tudo para para a conservação dos pokémons. Será mesmo? mas você não será capaz de usar nenhuma das suas pokébolas aqui dentro da Aether Paradise. Lógico, né? Se os pokémons estão aqui para serem protegidos, eu não vou chegar aí capturando um pokémon. A outra menina que também apareceu no trailer, que eu já esqueci o nome também. Vamos ver se ela fala. com licença, senhor Faba. Sim? Ele exigindo que seja chamado de Branch Manager Faba. Bem nojentinho esse Faba. Eu não gostei dele, não. Ainda largou a gente para trás? É mole? Bom, essa é a Wiki e ela que vai conduzir o nosso tour aqui pela Aether Paradise aparentemente, né? Você sabe quem a gente é? Como você sabe disso? Um de nossos empregados me falou sobre vocês, conheceu vocês na ilha de Akala. E claro que ouvimos falar de como vocês protegem seus pokémons e tal. Ok. Vamos ver o que tem aqui de tão legal. aqui de Tia Aether Paradise essa é a entrada principal você pode ter o seu pokémon pode ter cuidados se necessários aqui na recepção um Rocky Ruff um Pikachu tudo bem. Vocês dois são trial goers, né? Eu ainda não consigo uma tradução exata de trial goers não sei exatamente como posso fazer isso. Enfim. Vocês esperam se tornar campeões? Bom pessoal eu tive um pequeno probleminha aqui na gravação enquanto a gente estava na Aether Paradise só que eu acho que acabou sendo bom porque acho que essa visita não vai ser tão rápida quanto eu imaginava então eu vou dar um corte aqui e a gente segue nossa viagem pela Aether Paradise ou não não sei se vai valer a pena eu vou 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 checar aqui se vale a pena se não no próximo episódio sim a gente a gente vai atrás do Sandcast por hoje é isso por hora é isso não por hoje porque acho que deve ter um outro episódio não sei mas enfim fiquem ligados aí caso tenha um outro episódio ainda hoje mas bom pelo menos nesse episódio a gente derrotou a Kahuna e começamos aí nosso tour pela Aether Paradise que por enquanto não teve nada de muito interessante é isso se você assistiu até aqui não esqueça de se inscrever no canal caso seja sua primeira vez vendo um vídeo do Gengar eu já estou dobrando a língua toda aqui porque estou falando há quase 35 minutos seguidos agora se você já é um fantasma fiel acompanha o canal desde sempre ou desde há um tempinho deixe seu like se gostou do vídeo compartilhe com os amigos isso é muito importante para o crescimento do canal sempre ajuda demais e também de ativar o sininho aí embaixo para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo é isso galera muito obrigado por tudo pela força de sempre e até a próxima e até a próxima e aí